Salve galera, meu nome é PR Gamer e novamente aqui no Sensei Awakening galera, a gente vai tentar então pegar o Seiya com a Armadura Divina, é o último dia dele cara, se eu não conseguir, não vou conseguir. Amanhã sai o Radamantes, né, eu acho que tá interessante o Radamantes, eu ia guardar essas 23 gemas pro Radamantes, mas eu prefiro o Seiya com a Armadura Divina no meu time, eu acho que ele vai casar melhor com o meu time do que o Radamantes. Vamos tentar pegar ele, se eu conseguir, consegui, e se eu não conseguir, eu vou chorar, porque pelo amor de Deus, né, só tenho 23 avançadas, então vamos começar a estourar aqui as normais, né, pra ter 48 invocações sem nenhum S. Vamos ver se, né, resolve, eu sempre faço isso galera, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, comentem aí se invocar as normais primeiros aumenta chances ou não, não sei, eu faço assim, e né, às vezes dá certo, às vezes não. Uma coisa que eu tô percebendo é no smartphone galera, no smartphone vem coisinhas melhor, eu vou começar a gravar pelo smartphone, agora eu vou dar um jeitinho de gravar por lá e não pelo PC, mas eu acho que não tem tanta diferença, acho que deve ser alguma coisa na minha cabeça, comentem aí se vocês souberem. Aqui vai ser tudo food, então vamos queimar. Poderia guardar pro Radamantes, cara, ele é um ótimo cavaleiro também, só que, cara, o Seiya no meu time ali, ele vai ficar perfeito, cara, seria bem legal. Eu até acho que trocaria, trocaria, né, o Iolo Sagitário pelo Seiya, não sei, teria que fazer uns testes pra ver. Bom, queimamos basicamente todas aqui as normais, tudo food, é bom cara, porque pra você colocar o cavaleiro no level 80, rapaz, vai recurso hein. Bom galera, é agora, tá bom? Então vamos lá, vamos clicar aqui, né, pra pegar a armadura divina do Seiya, vamos achar aqui o Pegasus douradinho, tem que ser dourado hein galera, senão não vai. Opa, aqui ó, e aqui vai tá o Pegasus dourado, vamos colocar no meio desse músculo aqui ó, bem no pescoço, dez uma pancada só hein galera, só vai, um, dois, três. Vamos ver se vai ter spoiler, 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 eita prego, ela não teve spoiler cara, quando não escreve o nome deu ruim. Ah cara, que droga, não peguei nenhum S. Ô parabéns, parabéns, ah mas não é eu, nossa, que triste. Ah, eu achei que era eu ali ó galera, mas não foi. Bom, peguei aqui três, uuuuh, olha aqui o jogo aqui ó, ó o jogo querendo fazer eu gastar aqui gente, meu Deus do céu, esse jogo sabe tirar dinheiro de criança hein, meu Deus do céu, vou comprar. Comprei galera, esse jogo sabe tirar dinheiro de criança né galera, não tem o que fazer, eu vou até aproveitar e compartilhar também ó. Nossa cara, pensa nos caras que ganham dinheiro fácil hein, nossa nem precisei entrar no Facebook, foi muito rápido pra compartilhar hein. Bom galera, peguei mais dez, agora é sucesso hein, agora até o jogo me deu uma colher de chá aqui ó. Bom, eu gastei né joguinho, se eu gastei, agora você fala assim, pô o cara gastou né, o cara merecia agora, você é divino. Então um, dois, três, só vem, só vem. Ah, e não deu spoiler de novo? Eita preula, cadê os spoilers quando você precisa dele? Galera, tá escrevendo muito rápido né, antes de você achar o seu cavaleiro de ouro aqui, escreve seu nome em cima cara, então era mais fácil, ah não, vem só um fragmento só cara, que miserável. Era mais fácil ali pra você descobrir se você ganhou um S ou não, e eu não ganhei. Daqui, tudo fude, ah não, não, o banheiro de cavalo marinho eu tenho, mas eu não vou upar, a tete de sereia eu tô upando, então a tete de sereia, seja bem vindo que vai ser boa. Ah, mais dez, vamos lá. Agora hein galera, só pode ser agora, tem que ser agora, meu Deus do céu. Um, dois, três, olha o spoiler, olha o spoiler. Ih, não deu spoiler. Eu não consegui nenhum cavaleiro. Eu tô triste. Olha, outra tete de sereia, aí sim hein. Nossa, mais um shiryu. Outra china, quase igual, e ganhei quatro fragmentos aí. Nossa gente, aí eu fiquei triste hein. Nossa senhora, meu Deus. Eu sou muito azarado galera, meu Deus do céu. Cadê, cadê? Olha lá, três hein. Um, dois, três. Agora tem que vir cara, ô louco. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa gente. Nada de S. Meu Deus do céu. Fiquei triste hein. Bom, ganhei algumas coisinhas né, como sempre, você invoca aqui e ganha umas invocações. Ó, ganhei mais uma. Ganhei mais duas aqui embaixo. E só também né. Ó, pera aí hein. Se eu... Ai cara, mais quatro hein. Eu pego 60 e pego mais aqui. Será que eu ganhei quatro? Tomara que sim hein. Senão eu vou treinar aquela peladinha aqui. Fazer o que né, faz parte do show. Ah, tenho três galera. Calma aí, eu vou cortar o vídeo aqui pra pegar mais uma aqui, que eu tenho um jeitinho de pegar. Vou mostrar pra vocês rapidinho, mas eu vou ter que queimar alguns cavaleiros. Que eu tenho aqui ó, como... Opa, foi no lugar errado. Muita emoção. Tem como dividir aqui ó. Gerenciar, vamos... Os fragmentos né. Não fragmentos cara. Passa vergonha em vídeo. Vamos... Nossa cara, é hoje hein. Vamos aqui em gerenciar. Dividir. E a gente vai dividir alguns cavaleiros que eu não quero. Deixa eu ver. Pra pegar... Ó, o... A luna também eu já deixei ela full. 40, 20, eu acho que já dá. Vamos ver aqui. Aí ó, aí eu consigo pegar mais uma aqui ó. Aí garoto. Agora eu consigo chamar... Essas quatro gemas aqui. Nossa, só nas gambiarnas cara. Ó, vamos lá hein. Me ajuda a te ajudar né hein. Deixa eu achar aqui o... Nossa, de novo tem 10... Opa, tá aqui ó. Colocar mais na asa. Ah não, mas eu devo ir no camaleão. No lagarto, perdão. Então melhor não. Aqui ó. Quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro segundos. Opa, parabéns Paulo Loner. Aí menino. Que vai vir, que vai vir. Obteve um cavaleiro. S. Aê. Ah, o grande mestre. Aí sim hein. Eu já tenho o grande mestre. Mais ou menos assim. Aí sim galera. Eu peguei o grande mestre da outra vez. Mas agora eu ganhei outro outro mestre. Agora eu tenho dois outros mestres. Agora eu vou dar uma upadinha aqui no grande mestre. Gostei. Fiquei feliz cara. O grande mestre é um ótimo controle. Mas eu queria o ceia né. Queria o ceia com a armadura divina. Bom. Eu tenho como resgatar agora mais cinco né. Se eu não me engano. Aí sim ó. Mais cinquinho aqui. Opa. Aí sim hein. Vamos lá galera. As últimas chances aqui. Tá bom. Vamos seguir para obter. Mais uma vez aqui. Mais cinco chamada aqui temática. Cinco em uma pancada só. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Outro spoiler lá hein. Só vem. Acabei de tirar um S. Cara ele não vai fazer essa bondade comigo. Vai. Faz a bondade. Ah não escreveu. Ai galera. Tiramos o grande mestre. Tá bom tá. Eu não vou chorar. Porque é feio chorar. Mas... Sabe como é né. Opa. Será que eu ganhei mais uma? Aí sim hein. Ô louco galera. Aí sim hein. Ó o jogo. Ó o jogo. Ó o jogo aí me dando sorte hein. Ó agora vai. Agora é quatro hein. Deixa eu ver esse prêmio aqui também. Que às vezes eu ganhei mais prêmios aqui. Ah não. Aqui é só a diária. É. Não. Só isso mesmo. Mais quatro galera. Nossa. Tô conseguindo muitas gemas. Tô até feliz. Podia deixar pro Radamante né. Radamantes. Desculpa. Mas... A gente quer o Ceia. Aqui galera. Mais quatro hein galera. Um, dois, três, quatro. Spoiler, spoiler, spoiler. Pode dar spoiler. Ai cara. Não escreveu galera. Que triste. Nossa senhora. Geck de urso aí. Bombou hein. Puts cara. Não deu certo. Galera. E se a gente fritar... Olha lá. Eu não quero nem ver. Porque se ele ganhar o Ceia Divina. Eu vou ficar bem brabo. Aqui eu não vou mais gastar. Eu ia gastar só se fosse... Naquela... De dez né. E só se eu dividir uns cavaleirinhos aqui. Que eu ganhei. E pegar o resto ali. Ah. Vamos também. Vai. Seja o que Deus quiser. Cadê os B que eu ganhei aqui. Que eu não vou utilizar. O Nash. O Geck. O Ban. A Luna. Esses caras aqui. Podem tudo ir embora. O Giki. Já deixei tudo no full. Acho que é isso galera. Eu acho que não tenho mais... O que dividir aqui. Tem. Ah. Mas só tem mais dois. As duas últimas. Será que agora galera? Só pode ser que venha. Vamos aqui. Vamos aqui. Conselhação de Seja de Pegasus. Um. Dois. Três. Só vem. Só vem. Vem um S pelo menos hein. Um Szinho. Ai cara. Você assustou. Eu achei que ia dar cara. O cara chamou eu pra... Ah. Que triste. Ah. Tentamos. Oh. O Iki de Fênix. É interessante. É galera. Tentamos. Não foi dessa vez de novo né cara. É. Não consegui o Seja Divino. Porque ele acaba... Acaba hoje né. Acaba hoje aí a... O banner dele. E eu... Não consegui. Não tem mais o que fazer. Onde eu poderia pegar a gema. Eu peguei. Mas galera. Pra finalizar o vídeo em autoestima aí. Porque né. Pô. Peguei um grande mestre né. Vai ficar triste com o grande mestre. Eu tenho um grande mestre. No level 80 ainda. E agora a gente consegue dar um upzinho nele aqui. A outra dimensão dele ó. A gente vai com um livrinho. E vai aqui com o grande mestre. Que merece. Um livrinho com certeza. E up nele aqui cara. Outra dimensão aqui. A gente upou pro level 3. Ainda não é o suficiente. A gente ainda precisa colocar no level 5. Eu vou colocar a outra dimensão. Pelo menos no level 4. Tá. E pra finalizar galera. Pra sair com chave de ouro. Vamos colocar o nosso doco aqui no level 80. Eu já tenho os livrinhos. Vamos lá. Vamos colocar o garotão aqui no... No level 80. Pegar os livrinhos aqui. Que eu soei. Pra conseguir esses livrinhos. E só vem. Doco. Level 80. Ué. Por que pulou? Eu achei que ia fazer a animaçãozinha. Ué. Ah tá. E agora. Vamos upar aqui né galera. Eu não sei se eu tenho XP o suficiente. Mas eu acho que sim. Tenho. Aí sim ó. O doco agora também. Level 80 guys. Então o que a gente tem aqui agora. Aiolo Sagitário. Level 80. Doco. Level 80. E Grande Mestre. Level 80. O próximo. Provavelmente. Vai ser o Milo de Escorpião. No level 80. Tá. Eu quero muito o Milo de Escorpião. Level 80. Porque ele... Quando ele quer. Ele faz uma bagunça. Ele estraga o rolê da galera. Bom galera. É isso tá. Então esses são os cavaleiros principais que eu tenho aqui. Eu tenho 3 cavaleiros no level 80 no caso né. Coloquei esses 3 aqui. Que vale a pena né. Tá upando. O Aiolo Sagitário. Vocês vão tá torcendo um pouco o nariz aí. Mas é que meu signo é de Sagitário né. Mesmo que ele fosse um pouco mais fraco. Eu iria investir nele. Tá bom. Porque meu signo é de Sagitário. Então a gente sempre tem aquela... Aquela quedinha pelo próprio signo né. Mas. No resto aqui. Eu tenho algumas coisinhas no level 70. E 60 né. Até aqui 60. Depois 60. 60. E desses aqui eu uso só no PVP. No PVE. E esses principais aqui eu uso no PVP. Nossa. Quanto PPP. Trava tudo. Bom galera. Muito obrigado tá. Não foi dessa vez. Não ganhamos aí o Seiya Divino. Pera aí que acendeu uma coisa em cima hein. Aqui que eu ganhei. Aqui foi o tiozinho aqui. Deixa eu ver. Não. Que triste hein. Ah vai né. Vai que você consegue. Mais uma. Não. Aqui foi a normal. Normal não vou conseguir nada demais. Então. Esse joguinho é legal. Mas então fico por aqui galera. Muito obrigado mesmo. Infelizmente não conseguimos o Seiya de Pegasus. Com a Armadura Divina. Mas pegamos aí o Grande Mestre. E já temos um upzinho nele né. E colocamos também o Doku no level 80. Agora que vem o próximo banner né. Que é o Radamantes. Vamos tentar pegar ele. Mas. Não sei. Eu vou tentar pegar. Lógico. Mas não sei. Não sei tá. Muito obrigado a todos. Fui. Falou. E até mais. Valeu galera. Valeu por tudo. Falou. Não consegui. Eu vou tentar pegar aquele bit. Eu vou tentar pegar aquele bit. Obrigado.